Olá pessoal, bom dia. Prazer imenso de estar aqui com vocês hoje, nesse summit proporcionado pela WSO2. Estamos aqui hoje para poder bater um papo sobre saúde 5.0, é um tema super abrangente, que faz com que todo o processo que a pandemia trouxe de disrupção, de transformação digital e aceleração digital, que muitas empresas do ecossistema de saúde como um todo, seja clínica, laboratório, home care, tiveram que fazer com que as suas tecnologias previstas para serem implementadas nos próximos três ou quatro anos, tivessem que ser antecipadas para três meses em período de pandemia. E também a saúde 5.0 fez com que todo esse processo de inovação aberta sofresse também uma aceleração muito importante, trazendo resultados significativos para o ecossistema de saúde. Nós tínhamos no passado uma medicina orientada totalmente à doença, e hoje nós temos uma medicina totalmente orientada à prevenção. Michael Porter fala em um de seus livros sobre os quatro P's que são de medicina preventiva, preditiva, personalizada e participativa. E pensando em participação, nós temos hoje aqui conosco nesse bate-papo, o Christian, que é CEO do RoboLaura, que é uma grande health tech, seja bem-vindo Christian, que vai compartilhar hoje conosco um pouco da experiência sobre o quanto que a empresa RoboLaura, a health tech, está trazendo valores realmente significativos para a mudança nesse ecossistema de saúde e gerando valor percebido para o paciente, porque o objetivo é deixar o paciente no centro da atenção. Também temos conosco aqui hoje a doutora Rafaela Guerra, que é do Hospital São Camilo, né? É uma rede filantrópica, é subsidiada, gerenciada pela pelas igrejas católicas e o Vaticano, e será uma honra estar aqui com vocês dois e bater um papo sobre saúde 5.0. Gostaria de pedir para que o Christian pudesse compartilhar um pouquinho sobre quem você é, Christian, e o que que o RoboLaura faz no ecossistema de saúde como um todo, né? Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, queria agradecer aqui o convite por ter oportunidade de falar um pouco para vocês sobre a nossa história e falar um pouco também sobre a importância que a tecnologia tem na saúde, e aí, principalmente agora, nesse momento pós-pandemia, agora a gente passando por esse momento de pandemia, onde a tecnologia se insere de maneira ainda mais importante na ajuda à otimização dos sistemas de saúde. Bom, até me apresentando, eu sou o Christian Rocha, sou um dos cofundadores e estou como CEO da Startup Laura, e até para contar um pouco da da nossa trajetória e como tudo isso começou. Eu não sou originário, meu background não é da área de saúde. Na verdade, eu tenho uma formação muito longa em computação, inteligência artificial, e eu sempre quis, de certa forma, usar esses conhecimentos para ter impacto, para ajudar as pessoas. E em 2016, eu conheci um pouco mais a fundo os problemas do mundo da saúde. Em 2016, eu conheci o Jackson, que hoje é o meu sócio, e ele me contou a história dele de como ele perdeu a filha dele com 18 dias de vida em um hospital de Curitiba. A filha dele estava tendo uma piora clínica, e a equipe médica e assistencial demorou muito tempo para identificar que a filha dele estava tendo uma piora clínica. E quando identificaram, já era tarde demais, a filha dele já estava em choque séptico, e infelizmente ela foi a óbito. Quando ele contou essa história, a gente começou a pesquisar em diversos hospitais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para entender será que aquele foi um ponto fora da curva? Será que esse foi um erro que não acontece em outros hospitais, em outros centros de saúde? Ou será que isso acontece com frequência em vários centros de saúde? E após as nossas pesquisas, a gente descobriu que esses erros, na verdade, acontecem com frequência, não só nos hospitais brasileiros, mas em todo o sistema de saúde do mundo inteiro, em hospitais de ponta nos Estados Unidos, em hospitais de ponta da Europa. E assim, a gente decidiu, em 2016, iniciar um projeto para ajudar os médicos, os enfermeiros a identificar os pacientes em risco de maneira antecipada. E a gente deu o nome para esse projeto de Laura, que era o nome da filha dele, e justamente para evitar que outros pais sentissem a mesma dor que ele sentiu lá atrás. E a Laura começou, nosso primeiro projeto foi num piloto no Hospital Nossa Senhora das Graças, aqui em Curitiba, com um sistema de suporte decisão clínica que ajudava os médicos e os enfermeiros a identificar os pacientes em risco através da inteligência artificial. E hoje, mais de cinco anos depois, a Laura já está em mais de 50 instituições de saúde, em toda a jornada do paciente, de ponta a ponta, tanto fora do hospital, na atenção primária, quanto dentro do hospital. E hoje, inclusive, a gente tem um reconhecimento muito importante como uma das 100 empresas mais promissoras. Aqui, a gente ganha essa premiação da 100 Startups do Atch, no ano passado, justamente por esse grau de inovação, potencial do mercado, a maturidade da solução. Isso traz para a gente um reconhecimento muito importante de uma solução que já tem, na nossa base de dados, mais de 10 milhões de atendimentos. Então, isso para a gente é algo muito rico e algo muito valioso. Mas, quando a gente pensa nos sistemas de saúde, de forma geral, a gente tem um problema que é muito premente, que são as falhas que acontecem todos os dias. Aqui tem uma estimativa da Fundação Bill Melinda Gates, que mostra que, a cada ano, mais de 8 milhões de pessoas morrem por falhas nos sistemas de saúde. 8 milhões de pessoas. E essas falhas acontecem por diversos motivos. Uma prescrição equivocada, um diagnóstico tardio, uma má administração de alguma doença. E isso acontece de ponta a ponta, tanto fora do hospital, nas clínicas, quanto dentro do hospital, nos pacientes mais complexos. E quando a gente pensa também no trabalho do dia a dia do médico, aqui tem um estudo muito interessante da Associação Médica Americana, que mostra que, a cada hora que o médico gasta com o paciente, ele gasta outras duas horas em trabalhos administrativos, manuais, relacionados ao prontuário eletrônico. Então, isso quer dizer que, em média, o médico gasta quase 50% do tempo dele com o prontuário, com tarefas manuais, e apenas 27% do tempo com o paciente. Isso é o dobro, praticamente, ele gasta com tarefas manuais. E todo esse trabalho, grande parte desse trabalho que o médico faz com o prontuário é um tempo que poderia ser investido no próprio paciente. E hoje, com as soluções que nós temos, com inteligência artificial, com algoritmos, a gente consegue mudar esse panorama e fazer com que o médico possa investir mais do seu tempo no paciente. Isso é algo que é muito importante para a equipe médica, que é a equipe assistencial, principalmente num momento em que os médicos têm um trabalho, uma carga de trabalho muito grande. Aqui tem um outro estudo da Harvard Business Review, que mostra que, em média, o médico tem que analisar mais de 50 mil pontos de dados para encontrar aquelas informações que são cruciais a respeito dos pacientes. E nesse mesmo estudo que eles fizeram em conjunto com a Mayo Clinic, eles identificaram que apenas cerca de 0,1% desses dados são os dados que realmente importam para a tomada de decisão. Então, o que isso quer dizer? É, de fato, um agulho no palheiro. O médico tem que olhar por uma infinidade de informações, várias telas diferentes, várias plataformas diferentes, para encontrar aquelas informações que realmente importam, ou para dar a conduta que realmente importa para aquele paciente. E essa imagem aqui, ela simboliza muito o que é os nossos sistemas de saúde hoje em dia. São vários papéis, várias anotações. A gente sabe que hoje os sistemas de saúde ficam cada vez mais complexos com as dezenas de sistemas que nós temos. E ainda tem muita coisa que acontece de forma anual. Isso acaba estressando muito a equipe médica e a equipe assistencial, porque grande parte dessas tarefas poderiam ser automatizadas. E a gente precisa ter de forma bem clara que quando a equipe assistencial e a equipe médica ficam com uma grande sobrecarga de trabalho, eles também são gente como a gente. Eles também podem esquecer de fazer alguma tarefa, podem esquecer de fazer alguma atividade. E isso pode custar muito caro, porque isso pode custar vidas. Então, uma das grandes propostas de valor da Laura é trazer a solução para tudo isso. E trazer a automatização completa da jornada do paciente, de ponta a ponta. Aqui a gente traz as nossas visões de produto, onde a gente mostra a jornada completa do paciente, tanto fora do hospital, quanto dentro do hospital. E com essas duas visões principais, com o Laura Care, que é uma solução de monitoramento remoto, de coordenação de cuidado, para fora do hospital. Então, fazendo a parte de pronto atendimento digital, monitoramento de pacientes crônicos, monitoramento da desospitalização dos pacientes. A gente costuma dizer que o Laura Care é uma plataforma de patient relationship management. Então, todos esses protocolos, esses processos, que hoje acabam ficando na cabeça do médico, e o paciente tem uma dificuldade de ter acesso a esse conhecimento, a gente consegue digitalizar esse conhecimento, digitalizar esses processos através do Laura Care. E aqui a gente traz a Laura Inteligência Clínica, que é um sistema de suporte à decisão clínica, que se conecta automaticamente com os prontuários eletrônicos, e que consegue ajudar a equipe médica e a equipe assistencial a identificar qual é o próximo passo, qual é o próximo paciente que precisa ser visto. E aqui a gente traz essa visão longitudinal e automatizada da gestão do cuidado. E aqui a principal proposta de valor é sempre conectar o paciente ao melhor atendimento de saúde, e sempre facilitar e empoderar o trabalho da equipe médica e da equipe assistencial para otimizar o atendimento na saúde, melhorar a qualidade do atendimento da saúde. Aqui, de modo rápido, vou mostrar para vocês o Laura Care e como ele funciona. Basicamente, aqui a gente traz essa visão de um assistente. Um assistente que ajuda o paciente a acessar os seus serviços de saúde através de NLP, ou aí uma triagem virtual, que é principalmente baseada nos sintomas, e através dessa triagem que a Laura consegue fazer a coordenação do cuidado. identificar, por exemplo, se esse paciente precisa ser encaminhado para um pronto atendimento presencial, ou se esse paciente pode ter uma teleconsulta, ou se esse paciente pode ser monitorado automaticamente pela própria Laura até acabarem os seus sintomas. Então, a Laura consegue fazer tudo isso. Ou um paciente que sai do hospital, está sendo desestrutalizado, ele precisa ter o acompanhamento médico, a Laura consegue fazer isso de maneira automatizada. Digamos, um paciente que passou por uma cirurgia, então é necessário fazer o pós-acompanhamento desse paciente, a Laura consegue fazer isso de maneira totalmente automatizada, nessa plataforma onde a gente traz todo esse conceito de atendimento, onde o paciente pode ter acesso aos seus serviços de saúde por aplicativo, por WhatsApp, pelo site da sua instituição de saúde, e assim, todo esse contato, toda essa coordenação do cuidado fica automatizada, e a equipe médica, a equipe assistencial tem todo o histórico do paciente. Toda a jornada do paciente fica digitalizada, e assim, o contato entre a equipe médica e o paciente é um contato muito mais próximo, e um contato que ajuda o trabalho do médico, que automatiza grande parte do trabalho do médico, e faz com que a equipe médica, a equipe assistencial, justamente consiga investir o seu tempo naquelas atividades que mais importam. Aqui, trazendo esse conceito que, de fato, a gente busca transformar as operadoras e hospitais, e a gente busca expandir as barreiras da infraestrutura física dos hospitais e das operadoras de saúde, para que a saúde possa ser disponibilizada na casa das pessoas, em qualquer lugar, através de uma solução que pode ser acessada de qualquer dispositivo móvel. Aqui, mostrando um pouco como funciona o back-office, qual é a visão que a equipe médica, a equipe assistencial tem, e é uma visão que realmente consegue ajudar a equipe médica a ter a jornada completa do paciente, de ponta a ponta, e toda essa coordenação do cuidado feita de maneira efetiva. E aqui, já indo para os finalmentes da minha apresentação, a Laura Inteligência Clínica, que é esse sistema que se conecta com o prontuário eletrônico do hospital, e que é um sistema de suporte a decisão clínica que ajuda os médicos e os enfermeiros a identificar quais são os pacientes em risco. Esse sistema, ele se conecta com o prontuário eletrônico, e ele consegue entender em tempo real quais são os pacientes em risco através de algoritmos de inteligência artificial e também através da automatização de protocolos assistenciais como NILS, MILS, PILS, QuickSofa. A Laura consegue gerenciar tudo isso e automatizar todos esses processos. Ela consegue mostrar para a equipe médica e para a equipe assistencial quais são os pacientes em risco, quais são aqueles casos que devem ser vistos e quais são os protocolos. Ela consegue gerenciar esses protocolos. E assim ela consegue mostrar também através de Analytics qual é a compliance com esses protocolos, qual é o atendimento com esses protocolos e qual é o atendimento dos alertas também, sempre tendo essa visão muito forte na segurança do paciente. Então a gente traz esse conceito da aula inteligência clínica como um sistema de suporte de decisão clínica. A gente conecta isso com o hub de comunicação e com essa gestão automatizada dos protocolos. E tudo isso pode ser centralizado através de um aplicativo ou até mesmo de um painel de central de alertas, de um painel digital onde a equipe médica e a equipe assistencial pode ter acesso a todos os seus pacientes em risco, qual é o próximo passo, qual é o próximo protocolo, quais são as pendências. Então tudo isso fica automatizado. E uma coisa que é bem interessante é que até para a parte de stewardship, para perfil de sensibilidade, de antimicrobianos, algo que é muito comum nos hospitais é até demorar cerca de seis meses a um ano para conseguir ter esses patógenos, esse perfil de sensibilidade compilado. Cerca de seis meses a um ano. E com a aula inteligência clínica a gente consegue fazer isso em segundos. Então a gente consegue dar para a equipe médica aqui uma visão de quais são esses antimicrobianos sensíveis e resistentes aos patógenos dos pacientes em tempo real porque a gente já se conecta com os laboratórios e já mostra isso e já conecta com a estratificação retrospectiva daquele hospital e o que os médicos demoravam seis meses para fazer e faziam com planilhas de Excel com trabalho gigantesco e imagina investindo horas de médico para fazer planilhas de Excel. Hoje a gente automatiza totalmente esse processo e facilita muito o trabalho da equipe médica e da equipe assistencial em relação a essas questões. Falando sobre resultados práticos nesses cinco anos e aí já finalizando foram mais de 10 milhões de atendimentos médicos realizados. Hoje a gente já está chegando a 50 instituições de saúde e a gente tem uma redução da mortalidade geral em cerca de 25% e uma diminuição do tempo médio de internação por paciente em cerca de 10%. E aqui um pouco da nossa presença científica também para a gente é muito importante. Todos os algoritmos que nós fazemos eles têm que ter uma validação científica muito grande. Prova disso é que um dos grandes eventos de inteligência artificial em saúde está sendo organizado por Harvard por John Hopkins e por New England Journal of Medicine eles selecionaram cinco grandes projetos de inteligência artificial em saúde no mundo inteiro e um desses projetos é a Laura é o único projeto da América Latina então para a gente é um grande reconhecimento é um reconhecimento científico do que a gente faz com tecnologia Tupiniquim que também pode ser exportada para fora e a gente também pode levar esse conhecimento para fora do país. Bom gente o que eu tinha para falar para vocês era isso queria agradecer o tempo e de novo vou agradecer o convite por estar aqui com vocês. A gente que agradece Cristian acho que é uma honra de ter no Brasil health techs brasileiras com profissionais brasileiros com essa representatividade internacional realmente entregando valor para o ecossistema de saúde do Brasil então é uma honra ter empresas no ecossistema como a de vocês sendo especificamente brasileiros eu costumo dizer que empresas como a de vocês não vem de powerpoint vem de realidade e oferece realidade para melhorar a realidade da vida dos pacientes sobretudo e falando em paciente a gente não poderia deixar de pedir para a doutora Rafaela que está no dia a dia onde essa jornada digital a saúde conectada que faz parte da saúde 5.0 está atuando de maneira avassaladora nos hospitais queria entender com você um pouquinho a doutora Rafaela primeiramente quem é você a doutora Rafaela e falar um pouco dentro do ambiente que você está trabalhando do hospital São Camilo o quanto que tudo isso que o Cris trouxe para nós é aderente à realidade do ambiente que você está vivenciando sobretudo no ambiente que ainda não saiu do olho do furacão da pandemia e que tem que se preparar para o pós-pandemia então queria um pouquinho da sua percepção Obrigada Fê Bom, primeiramente queria também agradecer o convite para a comissão organizadora do WCO2 para o Fernando que também já é um super amigo eu fiz o caminho oposto ao do Cris eu acho que se a gente pudesse contar ele veio de um lado eu vim do outro eu sou médica de formação sou hematologista eu fiz uma formação que passou primeiro por clínica médica fiquei cinco anos atuando como clínica três de residência mais dois de preceptoria na USP depois fiz hemato na USP fiz um fellow de terapia celular no Sírio atuei com área de terapia celular em transplante de medula cuidando de célula-tronco e dos meus 14 anos de formada eu atuei na assistência durante acho que pelo menos uns 10 e depois eu comecei a fazer um mix com tecnologia eu sempre gostei de tecnologia era aquela pessoa que por hobby estava sempre mexendo sempre fuçando em alguma coisa desde a adolescência e as pessoas no hospital descobriram isso e aí foi uma coisa como a Laura também foi orgânico foram me jogando nos projetos de tecnologia a coisa foi aumentando e hoje eu tenho uma formação na área então hoje eu sou uma executiva que trabalha com projetos de tecnologia e atualmente eu sou CMIO CMIO é um cargo de um executivo médico que atua na área de tecnologia liderando grandes iniciativas pode ser dentro de hospitais dentro de startups dentro de qualquer companhia da área da saúde e eu sou CMIO da rede São Camilo então eu tenho hoje nas costas vários projetos de tecnologia que estão dentro da rede São Camilo e sem sombra de dúvidas eu vim Cris de uma época em que a gente chegava para trabalhar recém-formada o mundo era de papel a gente chegava para trabalhar tinha uma pilha de impressos dentro do consultório não tinha computador no consultório nos meus primeiros anos de médica então eu vivi a mudança que foi a chegada dos primeiros computadores primeiros prontuários eletrônicos e sem sombra de dúvida aquilo que você falou da informação ser cada vez maior e o trabalho começar a se tornar a busca de uma agulha no palheiro a depender de como o prontuário eletrônico está configurado parametrizado pronto para a realidade de um profissional de saúde é insuportável a gente tem vários estudos científicos mostrando que o prontuário eletrônico pode ser o grande responsável por altíssimos índices de burnout entre os profissionais de saúde do mundo inteiro e eu vivi isso na pele de estar cansada e de ter uma ferramenta que está me atrapalhando mais do que ajudando e de parar para pensar como é que eu não daria tudo para nesse momento ter só um papel aqui na minha frente porque o papel aceita tudo então eu escrever tudo o que eu quisesse aqui e dar a minha conduta rapidamente para resolver o problema do paciente então vivi isso na pele na minha realidade hoje no hospital sem sombra de dúvidas o que você falou sobre a dificuldade cada vez maior de você identificar na verdade eu diria que hoje ela não é tão grande quanto já foi no nosso processo de implantação dos prontuários eletrônicos nós digitalizamos as informações e não trouxemos nenhum tipo de inteligência então o dado ele passava a estar escondido porque ele estava dentro do computador o computador não me alertava que tinha uma alteração e a gente não tinha mais aquela informação tão facilmente acessível quanto quando ela estava em cima da mesa na nossa frente então a gente de fato passou por um período em que o dado ele era difícil o dado alterado era difícil de ser encontrado e eu acho que hoje ferramentas como a Laura por exemplo tornam a nossa vida muito melhor porque a gente começa a trabalhar com inteligência dentro dos nossos prontuários e as próprias ferramentas de prontuário eletrônico começam a trazer soluções nativas que ainda que não sejam best of breed que sejam soluções que não são as melhores possíveis do mercado mas são uma iniciativa do próprio prontuário eletrônico de te trazer um suporte a decisão clínica de te trazer um alerta de interação medicamentosa de droga dieta de droga condição clínica então a gente já tem essas ferramentas sendo utilizadas o problema é que na maioria dos lugares onde esses softwares estão atuantes hoje não existe e é a nossa dura realidade brasileira não existe uma adequada parametrização do sistema para fazer uso de todas as suas funcionalidades falta uma figura ou figuras que consigam configurar os sistemas porque eles são dificílimos não só de serem usados mas também de serem configurados então a minha realidade hoje sem sombra de dúvidas a gente entende que ferramentas como a Laura fazem total diferença dentro do ambiente hospitalar e são necessárias e o conceito de saúde 5.0 traz na verdade essa questão de você ter sistemas conectados colocando o paciente no centro a gente não tem mais aquela ilusão de que a gente vai ter um sistema único resolvendo todos os nossos problemas nós não teremos nós vamos ter sistemas conectados com o paciente no centro em tempo real auxiliando o profissional de saúde na tomada de decisão o conhecimento médico ele duplica cada 3 meses e esse tempo de duplicação ele vai reduzindo cada vez mais era 3 meses coisa de 1, 2 anos atrás hoje em dia deve ser menos ainda e a gente não tem o cérebro humano não tem a capacidade de estar em dia com tudo absolutamente tudo de todas as áreas a gente passou a se especializar nós como médicos passamos a nos especializar cada vez mais em partes cada vez menores do corpo o que é um contrassenso porque a saúde ela é ela é integral ela é ela é um todo e a especialização do médico para que ele possa ser o senhor o mestre das suas decisões ela vai de encontro às melhores práticas você não vai conseguir dar o diagnóstico de todas as doenças se você é especialista na unha do pé então o caminho para isso é a gente não mais fragmentar o cuidado mas sim utilizar a tecnologia para nos dar suporte para nos trazer segurança hoje a minha realidade trabalhando com prontuário eletrônico é muito diferente do que ela foi há 10 anos hoje quando eu atuo com prontuário eletrônico eu me sinto segura em saber que várias camadas de segurança estão sendo colocadas ali e que a minha prática está sendo auxiliada pela tecnologia a dose máxima da medicação está sendo checada a interação medicamentosa com outras drogas da prescrição está sendo checada as alergias do paciente que estão cadastradas estão sendo checadas e comparadas com a minha prescrição então se eu estiver cansada se eu estiver estafada se eu estiver em burnout se eu estiver sem dormir eu tenho ferramentas que hoje me ajudam a tomar melhores decisões e que protegem o meu paciente então sem sombra de dúvidas Cristian parabéns pela sua história parabéns inclusive pela história bonita de como tudo nasceu eu fico até emocionada quando eu escuto histórias de soluções que impactam milhões de vidas e que nasceram a partir de um problema real de uma dor real que só quem sentiu sabe da importância de resolver e sem sombra de dúvidas a Laura que é uma empresa que todo mundo conhece a gente sente muito orgulho de vê-la aí brilhando cada vez mais dentro e fora do Brasil eu tenho absoluta certeza que a gente vai ter outras histórias no futuro para contar porque o Brasil afinal de contas é um país grande com muita gente capaz e a gente tem cases de tecnologia que vão cada vez nos tornando mais orgulhosos aí mundo afora então acho que devolvo aí para o Fernando a palavra excelente Rafa obrigado acho que você trouxe uma visão muito ampla sobre tudo o que acontece nesse ambiente hospitalar mas outro dia eu estava fazendo algumas reflexões eu participo de vários fóruns e eventos como especialista em internet das coisas médicas e uma coisa que me intriga muito ainda é que o Brasil a gente acho que tem ainda uma curva de maturação de amadurecimento muito grande em receptividade de tecnologias exponenciais e aí eu queria entender de você do Christian que é uma empresa 100% de tecnologia e qual é a aplicação de maturação também no ambiente hospitalar qual é a percepção de vocês entre o que o hype cycle das novas tecnologias como internet das coisas médicas RMT blockchain RPA inteligência artificial realidade aumentada o quanto que a aplicabilidade dessas tecnologias elas estão sendo inseridas verdadeiramente no dia a dia e o quanto que os profissionais de saúde dentro e fora do ambiente clínico hospitalar estão conseguindo perceber e entender a funcionalidade dessas tecnologias e a usabilidade dessas tecnologias essa é uma ótima pergunta Fernando e uma pergunta de quem conhece o ecossistema quando a gente pensa em todo o potencial que a tecnologia tem vamos pegar o exemplo da inteligência artificial algoritmos de redes neurais já existiam desde 1960 mas eles começaram a ser mais aplicados em massa digamos assim a partir de 2010 eles começaram a ser usados em diversas áreas não especificamente na área da saúde mas eles começaram a ser mais aplicados a partir de 2010 e se a gente for olhar por toda a tecnologia que a gente tem à disposição hoje a tecnologia ela anda muito mais rápido que a cultura ela é muito mais rápida que a cultura então se a gente for pensar em toda disponibilidade de tecnologia vamos pegar um outro exemplo blockchain a tecnologia está pronta já mas agora a questão é como a gente implementa isso como a gente consegue colocar essas tecnologias na prática e essas tecnologias elas têm que gerar benefícios elas não têm que ser mais uma camada não tem que ser mais um trabalho mais um processo que os médicos ou que os enfermeiros vão ter no dia a dia então hoje aí respondendo a sua pergunta eu vejo que há uma lacuna entre o que nós temos à disposição de tecnologia e o que realmente é aplicado eu vejo que isso é natural que isso acontece em qualquer área até por esse exemplo que eu dei a tecnologia ela anda muito mais rápido muito mais rapidamente do que a cultura e a implementação dessas tecnologias então hoje todas as tecnologias que a gente tem à disposição por exemplo a internet das coisas inteligência artificial blockchain elas não estão sendo utilizadas no seu máximo até porque tem um gargalo e uma base que precisa ser resolvida se a gente for pensar nos sistemas de saúde que é mais básico que isso que é a interoperabilidade se você não tiver a interoperabilidade se você não tiver sistemas que se conversam você não vai conseguir ter inteligência artificial você não vai conseguir ter blockchain você não vai conseguir ter uma tecnologia efetiva que consiga resolver os problemas de todos os hospitais ou de todos os sistemas de saúde além disso há uma outra grande lacuna que é a questão cultural de como as equipes médicas as equipes assistenciais enxergam o potencial dessa tecnologia porque quando essas pessoas acabam tendo problemas mais básicos como aí a gente pega o exemplo do São Camilo que é um ponto fora da curva nos sistemas brasileiros mas se a gente for pensar em grande parte dos hospitais do Brasil eles têm dificuldade de implantar pontuários eletrônicos sim, em tantas casas esse é o problema que eles têm ainda eles estão na dificuldade de implantar os pontuários eletrônicos então nesses casos como é que a gente vai falar sobre a implantação de inteligência artificial a gente não vai aquele enfermeiro aquele médico não vai querer escutar sobre inteligência artificial porque ele tem um pontuário eletrônico que tira 50% do tempo dele e que não funciona e que ele vê que acaba atrapalhando mas não atrapalha porque o pontuário é ruim atrapalha porque o processo de implantação do pontuário foi ruim então como eu vejo essas situações essas oportunidades nós temos que ser cirúrgicos nas resoluções dos problemas então os sistemas de saúde hoje tem problemas de interoperabilidade tem problemas culturais porque as equipes médicas e as equipes assistenciais não tiveram nas suas escolas nos seus treinamentos um aprendizado focado em tecnologia ou focado como a inteligência artificial pode ser usada para otimizar o seu trabalho no dia a dia e então se a gente for falar por mais que a gente tivesse tudo funcionando por mais que a gente tivesse os prontuários eletrônicos funcionando de forma redonda completamente de maneira completamente satisfatória ainda assim teria uma certa restrição no uso da inteligência artificial porque a equipe médica e a equipe assistencial não sabem muito bem o que é a inteligência artificial não sabem e o ser humano tende a ter medo daquilo que ele não conhece então essa questão também ela precisa ser resolvida entre a lacuna então eu vejo que a gente precisa e aí como a gente pode resolver esse problema com a educação então a gente deve fazer um trabalho muito forte de treinamento para todos os nossos sistemas de saúde e também na universidade para que as pessoas que são formadas hoje elas já saiam com uma formação agregada com tecnologia em segundo lugar a gente precisa ter um trabalho muito forte nas instituições de saúde para que a gente tenha interoperabilidade e não só nas instituições de saúde de baixo para cima mas a gente precisa de cima para baixo também ter uma política pública de interoperabilidade para que isso seja centralizado de certa forma e aí sim a gente ter centros de pesquisa em tecnologia inteligência artificial internet das coisas e também startups para aplicar essas tecnologias para que a gente possa fazer todo o desenvolvimento de maneira sustentável dessas tecnologias e aí a gente conseguir romper essa lacuna então é assim que eu vejo eu vejo sou uma pessoa muito otimista eu vejo que tem melhorado muito e eu acho que aí em alguns anos a gente vai conseguir com certeza suprimir essa lacuna excelente Rafinha é uma insanidade Christian porque a nossa a nossa falta de padrão de interoperabilidade de suporte para padrão de interoperabilidade em que a gente consiga por exemplo ter dado clínico estruturado com semântica exemplo do HL7 Fire né que a minha maior dor hoje como CMIO é ter dentro de casa em cima do meu colo um prontuário onde eu tenho documentos clínicos que tem elementos que no TASI são chamados elementos EHR ou Electronical Medical Records na EHR e eu tenho esses elementos sem um campo para colocar o código Fire eu fico pensando cara eu quero aqui colocar que esse campo do template do documento é um campo onde eu vou informar se o meu paciente tem uma sepse vamos pegar uma pauta que a gente já está discutindo uma sepse uma sepse grave um choque séptico ou se eu descartei sepse eu tenho código para isso existe um padrão de interoperabilidade internacional que me descreve condições clínicas e que me permite informar semanticamente estruturadamente o que quer dizer aquele dado mas eu não tenho suporte para isso nos prontuários eletrônicos brasileiros eu tenho dentro de casa no São Camilo um time que está se especializando que está aprendendo HL7 Fire e eu fico pensando quando que a gente vai utilizar isso porque se o meu prontuário eletrônico que é o detentor das minhas principais informações hoje estrutura exame laboratorial estrutura SID mas não estrutura dado clínico o que eu consigo entregar por exemplo para uma solução como Laura sinal vital diagnóstico resultado de exame laboratorial eu vou ter LOINC vou ter SID mas eu não vou conseguir chegar pegar aquele dar aquele próximo passo que de fato mudaria completamente tudo para o médico aí você fala assim não mas tem várias empresas que procuram a gente falam assim não mas eu vou criar um hub de interoperabilidade para você eu vou pegar todos os seus dados eu vou mapear eu vou taguear todo o seu data warehouse vou te falar onde está a origem de todos os seus dados eu vou criar um padrão semântico para você aí eu fico pensando quanto investimento eu vou ter que ter como empresa para criar uma solução que é exclusivamente minha que vai estar inteiramente documentada mas que só serve para mim quer dizer não serve para mais ninguém então se eu quiser hoje interoperar dado clínico estruturado eu preciso investir uma fortuna para criar uma solução que só atende a mim eu vivo eu tenho uma proximidade grande com os outros CMI os brasileiros e eu falo hoje com um grande amigo que está trabalhando dentro da Philips eu digo cara me leva deixa eu fazer um grupinho de gente vamos decidir onde a gente vai colocar a fire aqui dentro vamos colocar tem que nascer da gente eu não posso a gente não pode viver num mundo onde eu quero trazer coisas melhores para dentro do hospital eu entendo a necessidade do médico eu sou médica eu sei o que esse cara precisa eu sei o que esse cara quer eu consigo desmistificar o conceito de inteligência artificial para o médico mas eu preciso entregar para ele um sistema disponível com uma infraestrutura adequada minimamente com um computador que consegue receber aquele sistema o que a gente vê por aí são coisas primárias são coisas básicas a gente vê o hospital eu trabalhei como consultora informática em saúde quando eu conheci o Fernando era consultora então eu era convidada para opinar em projetos e eu via o pessoal querendo investir dinheiro para trazer um prontuário eletrônico novo que ia ser instalado em umas máquinas que eram uns i3 com 4 gigas de RAM aí você quer colocar o Windows 10 profissional rodando o TASI no i3 com 4 gigas de RAM o sistema não estará disponível para o médico ele nunca vai conseguir ser treinado naquele sistema porque a lentidão que ele vai enfrentar é enorme e a gente vê um desconhecimento estruturado dentro das instituições de saúde que culpa a solução que fala assim mas o TASI é lento putz então assim a gente não pode falar em blockchain a gente precisa primeiro educar as pessoas para entender o que é infra o que é arquitetura como cuidar preventivamente de um banco de dados como ter um DBA dentro de casa ou contratar uma empresa certa para fazer isso como implementar um sistema de prontuário eletrônico da forma correta a gente não vou dar nome a bois mas eu já vi empresa grande de implantação criar documento clínico com todos os elementos e HR usando o exemplo de TASI que é a minha praia de anúria anúria é paciente que não urina aquilo é um talvez coubesse essa atribuição para um checkbox dentro de um documento que estivesse avaliando um paciente da UTI aí o cara cria 200 elementos com a codificação errada quer dizer aquilo ali nunca vai virar inteligência em canto nenhum então eu trago a pessoa mais especializada que existe no mercado e ela faz isso no meu projeto e eu pago caro por essa pessoa você entende a gente não tem no Brasil uma mão de obra especializada para entregar nos nossos projetos de implantação que a gente precisa e quando a gente tem é uma agulha no palheiro é uma mosca branca quantos CMI a gente tem no Brasil que trabalham com implantação de prontuário eletrônico menos de 30 menos de 20 então a gente não forma essas pessoas não existem escolas hoje para essas pessoas Cristian você foi cirúrgico cara e parabéns eu falo com muita gente participo de muito evento não rasgo seda para quase ninguém você é um cara que tem uma visão muito boa vindo de fora da saúde você foi cirúrgico no problema essa é a dor a gente não consegue interoperar e os nossos problemas são básicos na hierarquia das necessidades básicas de Maslow que é um conceito da psicologia muito aplicado para a saúde que fala que a realização do indivíduo que é o topo da pirâmide ela perpassa por várias camadas e aqui na base a gente tem por exemplo disponibilidade de comida água e descanso e só depois você chega na segurança e na construção de relação de grupo e aí isso vai subindo e é interessante que alguns artigos trazem esse conceito para os prontuários eletrônicos e para a relação que os profissionais de saúde tem com ele e aqui na base é disponibilidade é a capacidade de você ter um sistema que simplesmente te responda e em cima da disponibilidade infraestrutura e responsividade do sistema você tem o treinamento nunca nenhuma pessoa poderá ser treinada dentro de um sistema de prontuário que não é disponível e que não é que não é responsivo isso envolve infra e aí quando você chega num hospital e você vai falar para o CEO do hospital que ele precisa investir 7 milhões em infraestrutura antes de trocar o prontuário eletrônico e ele vai falar imagina você está louco você está Rafaela você vive em outro mundo aí você fala tá bom então põe teu sistema e espera que teu médico aprenda a mexer vai lá essa é a realidade do Brasil não é uma loucura ou seja pegando uma estratificação aqui um recorte entre a sua fala e a fala do Cris nós ainda temos um processo de sensibilização engajamento não somente cultural mas sobretudo também de percepção de tecnologia da informação ecossistema tecnológico dos hospitais ainda muito muito grande para se explorar e de sensibilizar de educar porque eu acho que o Cris falou uma coisa legal de educar na base hoje eu tenho oportunidade eu dou aula em várias universidades como a USP a Unifesp Universidade Federal da Bahia de Pernambuco e eu vejo que se nós não prepararmos os jovens profissionais na base para que eles tenham um mínimo de percepção de entendimento de que a tecnologia é uma ferramenta que vai apoiar ele no processo dele de desfecho clínico e também profissional ele vai chegar ali naquele ambiente totalmente refém de uma cultura instalada que dificulta ele acelerar esse processo de inovação eu gostaria de perguntar para vocês também que uma coisa que todo mundo fala muito no mercado mas também nós não conseguimos tangibilizar o porquê que o Value Based Health Care ele no Brasil ainda está engatinhando se assim podemos dizer abre aspas fecha aspas e porquê que os hospitais e os fornecedores ainda não conseguem trazer um ROI realmente significativo para que o Value Based Health Care ele seja realmente tangível né pujante eu posso tentar responder essa pergunta que é muito complexa eu acho que essa pergunta é mais complexa do que a anterior inclusive ela envolve várias coisas e ela não tem uma resposta única na verdade ela tem várias respostas primeiro ponto por que ela não conseguiu ser implementada ainda porque o conceito de VBHC é um conceito muito complexo é uma equação difícil de você conseguir fechar então se você for pensar na implementação do conceito fee for service é um conceito mais direto é um conceito mais simples é claro que é um conceito que não faz sentido para os processos e para os sistemas de saúde não faz sentido porque com esse sistema a gente acabou criando sistemas que focam muito mais na doença do que focam na saúde especificamente então hoje a gente gasta muito mais recursos na parte complexa do que a gente gasta na base da pirâmide a gente acaba investindo muito mais recursos em pacientes que acabam ficando complexos mas que poderiam eles poderiam ter não ficado complexos se a gente tivesse um trabalho de atenção primária de saúde que fosse um trabalho mais robusto ainda que o Brasil faça um trabalho que seja interessante nessa parte de atenção primária se você for considerar todos os outros países também for considerar a complexidade que os sistemas de saúde aqui no Brasil tem agora essa dificuldade de implementar os sistemas VBHC eles se dão principalmente pela complexidade de se implementar esse sistema por um desalinhamento entre prestadores e pagadores então os prestadores querem uma coisa os pagadores querem uma outra coisa e aí você não consegue ter esse alinhamento entre o que é necessário para a segurança do paciente em si e a gente precisa ter um alinhamento cada vez mais profundo mais forte mais cirúrgico para que todos os sistemas de saúde e o conceito de saúde em si seja focado no paciente não no interesse do pagador não no interesse do prestador em manter um modelo de negócios que funciona já há muito tempo mas em manter algo que seja bom para o paciente será que esses sistemas funcionam mesmo de fato onde a gente tem um percentual de 25% de pessoas que tem acesso à saúde privada e 75% das pessoas que não tem acesso à saúde privada de forma nenhuma ainda mais que nós tenhamos o SUS aqui no Brasil e o SUS através de seus grandes problemas temos grandes complexidades no SUS mas ainda assim é um sistema que consegue disponibilizar a saúde de certa forma para as pessoas mesmo não sendo a ideal mas será que os recursos que a gente tem será que eles não são suficientes para a gente dar uma saúde digna para esses outros 75% das pessoas ou será que a gente está mantendo um sistema de prestação de fee-for-service só para manter um modelo de negócios onde a gente já tem as partes estabelecidas e nós temos uma certa felicidade dos prestadores e uma certa felicidade dos pagadores por mais que eles sempre estejam em uma disputa então eu vejo e aí de novo trazendo o meu otimismo mas otimismo é diferente de você se enganar com as coisas o meu otimismo ele é realista que eu acho que a gente vai conseguir resolver esse problema de forma muito ruidosa porque a gente ainda está distante disso mas eu vejo que a pandemia trouxe uma necessidade de que e uma visão clara de que esse sistema que nós temos hoje é um sistema insustentável nem os pagadores nem os prestadores vão conseguir se manter nesse sistema e aí quando você tem essa dificuldade tem essa necessidade você traz a necessidade da disrupção e aí nesse momento da disrupção é onde a gente tem a grande oportunidade de conseguir implementar um sistema que seja o VPHC porque não é apenas tecnologia é o modelo de negócio é o modelo de negócio nesse sentido o mais importante é o modelo de negócio que deve atender o paciente e não deve entender interesses particulares entender o paciente principalmente então eu vejo que nós estamos sim no caminho e eu vejo que a disrupção agora que nós temos nesse momento é a melhor hora para que a gente possa formatar esse sistema até porque esse modelo de fee-for-service hoje se torna inviável agora não vai ser fácil vai ser complicado vai ter muito atrito e a gente vai ter várias mudanças no mercado mas eu acredito que a gente vai chegar lá legal Rafinha você que é uma entusiasta eu sei que ela é apaixonada pela temática super apaixonada por velho também sem dúvida foi proposital eu tenho certeza que você vai trazer uma percepção riquíssima você sabe que a intangibilidade do valid-based healthcare no Brasil para mim também tem origem na nossa dificuldade estruturada do clínico semântico se eu for olhar os standard sets da nossa referência mundial que é a ITOM que estrutura como o dado tem que ser acompanhado como que as informações dos standard sets das linhas de cuidado precisam ser acompanhadas e quais linhas de cuidado já estão estruturadas eles têm linha de cuidado para 90% do burden de doença do mundo e quando você vai olhar aquilo é essencialmente dado clínico como que eu que não consigo medir o dado clínico do paciente que está dentro do hospital hoje e interoperar isso com outras plataformas vou conseguir fazer isso com o paciente que está em casa que essencialmente depende de uma captação que vai acontecer fora do prontuário eletrônico onde eu não tenho padrão de interoperabilidade para receber aquela informação então a gente volta é a história da galinha do ovo a gente volta para o mesmo problema eu não consigo organizar meus dados clínicos porque eu tenho sistemas de prontuário eletrônico que foram criados para faturar numa realidade fee for service eu tenho caixas registradoras glorificadas com puxadinhos clínicos então a tabela central a tabela atendimento paciente com o número da conta aí você vai procurar das outras 6 mil tabelas para você trazer o resultado de um exame laboratório aparente de um template você passeia por nove tabelas como que um sistema desse escala escala em termos de performance não escala então eu tenho sistemas que não foram preparados para isso que é uma discussão que a gente nem começou aqui que é como os dados estão estruturados dentro de um sistema em termos de arquitetura para permitir escala se eu de fato começar a medir todos os meus dados clínicos e a trazê-los para dentro dos documentos mas isso é uma outra discussão então eu acho que a principal dificuldade inicial do VBHC é que se você for olhar no livro do Porter ele coloca os 6 passos para a implantação do VBHC que é até uma forma geométrica embaixo disso são só 5 e embaixo disso tem um quadradinho que é plataforma de tecnologia para suportar os dados eu não tenho isso hoje e esse é o primeiro passo a minha plataforma de tecnologia hoje não suporta os meus dados aí eu crio um problema na hora que a operadora vem para a mesa de negociação e eles fazem isso e fala cara eu não quero mais te pagar a conta aberta eu quero empacotar e eu quero te pagar a bundle o hospital tem medo de falar sim para isso porque ele fala eu não sei o meu case mix quem são meus pacientes como é que eu vou trazer o risco para a minha mesa se eu não tenho visão dos meus dados então essa é a dificuldade número 1 lembrando que no conceito de VBHC eu tenho no numerador os PRENS e PROMS Patient Experience Measures e Outcome Measures Patient Referred Patient Referred Experience Measured e Outcome Measures então isso é a experiência do paciente dentro do Standard 7 o numerador o denominador é custo eu não tenho visão de custo dentro do prontário eletrônico hoje eu tenho visão de conta é uma loucura pode parecer insano mas no meu último projeto de implantação de sistema eu vi um posicionamento do fabricante de dizer assim não mas módulo de custo ninguém implanta existe? existe ninguém implanta então eu tenho hoje sistemas implantados com módulo de custo inoperante então consigo medir custo? consigo mas está inoperante quando a gente começa a perguntar quanto custa um paciente eu fiz essa pergunta essa semana quanto custa um paciente deitado dentro de um hospital em custos diretos e indiretos? pega todos os rateios e coloca os custos direto e fala quanto custa? ninguém sabe responder essa pergunta dentro do hospital médio brasileiro então eu não tenho visão de custo e no Valid Based Healthcare eles sugerem que a gente tem que colocar como denominador custo com metodologia TDABC cara isso é tão distante da nossa realidade tão distante que mesmo o Einstein que é um exponente que é uma das melhores referências que a gente tem inclusive no tema e foi o hospital que fez o primeiro escritório de valor no Brasil usava o valor da conta no denominador então a gente hoje não tem estrutura tecnológica para medir nem o numerador e nem o denominador em segundo lugar a troca insana e cíclica de operadoras que acontece por parte das empresas frente diante aos reajustes abusivos que de novo ocorrem por causa da má prática e aí a gente volta para a discussão do ovo e da galinha mas essa questão dos reajustes abusivos faz com que as empresas mudem de operador o tempo todo então uma operadora uma seguradora qualquer que vantagem ela tem de economizar no futuro para um paciente que ela sabe que vai perder porque a empresa que hoje é Bradesco amanhã é Sul América depois de amanhã é outro e assim vai então a própria operadora acaba desestimulada a investir naquele paciente no longo prazo porque ela não ganha na redução da sinistralidade o que leva a gente a crer que existe alguém que tem vantagem nisso a empresa a empresa e o próprio paciente então seja na pessoa física ou seja na jurídica o contratante da operadora tem uma clara vantagem na redução futura de sinistralidade seja para interesse próprio se eu estou na física ou seja para o meu interesse financeiro se eu estou na empresa o que me leva a de novo eu vivo falando isso a chegar à conclusão de que as operadoras vão morrer elas vão ser mais uma desintermediação desintermediação do mercado como tantas outras que a gente teve simplesmente porque nessa equação de VBHC elas não cabem no modelo que a gente tem hoje elas não cabem operadora de saúde como a gente conhece hoje tem que acabar para a minha agenda de valor começar porque eles não têm hoje uma visão de nenhum tipo de vantagem para colocar uma agenda de VBHC para dentro porque eles perdem esse paciente e não se beneficiam no futuro da redução da sinistralidade então eu acho que sim a agenda vai chegar eu acho que cada vez mais a gente vai ter empresas e hospitais fazendo parcerias diretas no modelo aí de não de autogestão mas no modelo de atendimento direto mesmo como a Gerdau e o Einstein e tantas outras que a gente vê hoje em dia eu acho que a operadora de saúde como a gente conhece hoje vai acabar e no dia em que a gente conseguir interoperar dado clínico a gente vai conseguir fechar o ciclo de tudo que a gente precisa que é um modelo de negócio que faz sentido para a agenda de valor do Porter e uma plataforma tecnológica que consiga fazer a coisa girar então eu sou otimista também mas eu vejo que algumas dores futuras ainda são necessárias nossa o papo está super bom gente eu não sei nem como é falar que o tempo acabou que a gente vai ter que encerrar porque eu teria até mais perguntas assim para poder compartilhar aqui com os nossos espectadores mas infelizmente a gente vai ter que encerrar gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem sobre inovação aberta para todos esses nossos ouvintes e que são entusiastas ou da saúde ou profissionais da saúde qual é a visão de vocês de inovação aberta como mensagem final bom primeiro queria agradecer aqui o convite Fernando por estar participando aqui dessa nossa conversa na WSO2 queria agradecer também aos insights valiosos que vocês puderem contribuir acho que foi muito bom foi muito rico e falando sobre a inovação aberta na saúde eu acho que a inovação ela é fundamental para que a gente possa chegar nisso que a gente está comentando que é o VBHC que é o Value Based Health Care e a gente centralizar o valor na qualidade no desfecho ao paciente a inovação vai ser uma peça fundamental nisso vai ser uma peça chave porque ela traz a disrupção como a gente está comentando aqui a gente vai ter várias dores para serem trabalhadas a gente não sabe se o modelo de negócios atual com os players atuais serão mantidos então para isso a gente precisa ter disrupção para que outras startups outras inovações sejam criadas outros modelos de negócios sejam criados e assim a gente consiga ter um sistema de saúde que seja rico não só no seu capital mas seja rico no valor do paciente eu acho que a inovação é peça chave para isso obrigado obrigado Cris Rafa eu acho que é isso acho que a gente precisa inovar para quebrar esses padrões que hoje nos impedem de avançar nitidamente a gente tem barreiras hoje muito visíveis muito óbvias que nos impedem nesse avanço e essas barreiras precisam ser quebradas e só através de inovação a gente vai conseguir fazer isso então acho que hoje a minha mensagem é que a gente precisa inovar e a gente precisa colaborar porque a colaboração como o Cristian também foi cirúrgico em falar a gente precisa ter uma diretriz central a gente precisa que os players se unam e cobrem isso para que a gente tenha mandatoriamente que implementar padrão de interoperabilidade para que a gente tenha normas a serem seguidas assim como a gente tem hoje a LGPD que está todo mundo tendo que se adequar a gente precisa ter um padrão de interoperabilidade ao qual os sistemas de saúde brasileiros precisem se adequar tem que existir um mínimo necessário a ser seguido a ser obtido eu acredito que a colaboração entre os players e a cobrança disso não só dos órgãos governamentais mas das grandes empresas que hoje regem o mercado privado brasileiro eu acho que a gente precisa também cobrar delas um posicionamento eu faço isso o tempo todo cobrar delas um posicionamento para que a gente consiga avançar na nossa agenda para que o Laura não tenha que fazer uma receita de implantação para cada cliente para que a gente consiga fazer uma coisa que seja plug and play verdadeiramente que seja só abrir a API e falar vem seja feliz aqui dentro excelente gostaria de agradecer a doutora Rafaela Guerra agradecer o Christian Rocha que é o presidente do Robo Laura agradecer o WSO2 Summit e encerrar parafraseando o grande escritor brasileiro Guimarães Rosa que ele sempre diz que tudo muda numa base que não muda nunca mas muda muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa manhã um abraço obrigada